Cidade de Goiás, jogaça aqui hoje com a equipe do Raposas do Cerrado, é isso aí, só os cara brabo, aqui já tem suporte, tem uns 300 sniper aqui, ela vai estar aqui arrumando, duas sniper aí, Murilão também, acabou de chegar. Olha lá, não sei se vai dar pra vocês verem no fundão, tá querendo um suporte, o que vocês acham? Eita Godal, segura, hein? Olha aqui, olha lá, ó. Não, não, tá bom, vai acabar com a bolinha. Eu tô trouxendo, eu tô trouxendo, por favor. Então é isso aí, galera, final do jogo, já deixem a pergunta pra mim, o que vocês queriam estar vendo no canal, tamo junto, aquele abraço do sniper Goiás é nóis. Já vai sentando o dedo no like aí, já comenta, deixa seu comentário aí embaixo e aproveita e se inscreve no canal. Então é isso aí, galera, se você tá esperando uma missão aqui, não sei nem que missão que vai rolar, o negócio não vai meter bala, já senta aí, segura, pega a pipoca que o bicho vai pegar. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Se em algum momento vocês verem eu alvejando a pessoa mais vezes, ela voltando pro campo, é porque esse jogo era com respaldo, então o cara morria e voltava pro jogo de novo. E eu matava ele de novo. Já viu. Tinha um sniper abatendo uma equipe inteira na parte de baixo, o pessoal foi lá me chamar, desci lá pra resolver. Olha só o que aconteceu. Perdeu o bloco? Tá ali. Tchau. 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 Douglas tá morto. Mesmo com tanto vento, ainda consegui acertar o operador e seguir o jogo. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da casinha já era. Vamos lá. 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 Vamos lá.